Por que que bota a palavra aqui? Vai, vai, vai! Béa louca, Geroi, pá! Vai, Clara! Béa louca, Geroi, pá! Olha, pá! Béa louca, Geroi, pá! Olha! Dê, Clara, dê, Clara! Béa louca, Geroi, pá! Dê, Clara! Béa louca, Geroi, pá! E se o Beto deu a louca, Geroi, pá! E se o Beto deu a... Oi, Paiinho! E pá! E pá! Geroi, Geroi, pá! Vê, Clara! Vê, Clara!